O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, recebeu o apoio dos países membros da Aliança Bolivariana para os Povos da América, Tratado de Comércio dos Povos. Durante uma reunião em Managua, Ortega reiterou que não permitirá a entrada do grupo de trabalho da OEA para ajudar a encontrar uma solução para a crise política no país. Não dou boas-vindas às tropas yankees nem a esses grupos de intervenção que se formaram na OEA. Eles não são bem-vindos. Ortega, no poder há 11 anos, foi abalado em abril por uma onda de protestos por causa de uma reforma da Previdência fracassada. O movimento se transformou em pedido de saída do presidente e a repressão contra as manifestações deixou 320 mortos. A reunião do grupo Alba-TCP acontece uma semana depois que os Estados Unidos anunciaram que vão aplicar novas sanções contra Nicarágua, Venezuela e Cuba.